Valendo! A torcida! Uiiiiiiiiiiiiiii! Ok, ok! Deixa a guarda! Eu digo que vai rolar sangue! Olha o que ele vem! Até entornou o bolo do que! Olha a esquina! Olha o que ele tem que ser prena! Quase um... Ahhhhhh! Não, 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 não! Levanta! Vai pra cima! Vai pra cima! Gruda nele! Gruda nele! Gruda! Gruda nele! Gruda nele, velho! Tem espinho, velho! Me dá as costas para! Me dá as costas para! Vai! Vai! Gruda nele! Gruda! Tudo bem, a gente vai ver se não tá ligado a tudo! Vai, vai! Ai, diabo! Pera aí, cara! Pô! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vai, tia irmã! Solta o braço! Vocês dois já vão ficar do jeito que vocês tenham o próximo, tá? Vai pra cima, hein? Nossa! Vai pra cima! Falei tudo! Falei tudo! Você parou! Olha o MMA! Olha o MMA! Olha o MMA! Vai, vai, vai! Não foi ainda! Vai, vai, vai! Tem mais um minuto! Vai! Ah, tu monta! Com a mãe do Fê lá, 14! Nós fazendo até aguentar! Ah, o cara só veio de um minuto todo dia! Não dá raiva, mano! Vamos lá? Valendo! Vai lá! Sério! Não dá pra isso, assim, eu tenho que pagar! Não! Trinta segundos! Vai! Parou! Vamos aí, mandou! Vai, criação! Vai, tem 20 segundos ali! 20 segundos! Nossa, caralho, Douglas! Vai, tem 4 minutos aí! 530! 15, 3! E o... Winner! Ahahahahaha! É o Pastelon! Tchau.